Amor, ele saiu do ninho, ela conduz ele, amor. Uma coisa inusitada, nós temos um canal, um casal de canário aqui em casa e hoje o filhote resolveu sair do ninho e tem alguém ali observando ele, né? Deve ser que vai dar alguma orientação. Vou tentar pegar essa imagem maravilhosa. Vou ficar um pouco mais longe para a gente observar a cena. Vamos gravar isso aqui por enquanto. Já já eu pego outro link. Obrigado.